Fúria oficialmente no Major Classifica três partidas, três vitórias, está classificada, olha a festa na FanFest, vamos brasileirinho, que alegria, comemora brasileiro aqui, comemora brasileiro lá, é a Fúria de novo com essa classificação, que alegria, AMD, que é colocando aí o time brasileiro, dois times brasileiros no Major, e queremos mais Imperial oficialmente no Major também Ele explode, é ponto, é mapa, e é Major para Imperial, comemora demais, vibra muito, a equipe da Imperial recém-formada, com adições de Noé, de Decente, e uma equipe sólida, uma equipe que representará o Brasil No Major de Copenhagen, Santininha É, muita gente previu para esse Major, né, e cara, primeira equipe chora, tem que chorar Ah, tem que chorar Exato, tem que chorar, tem que comemorar, 13-2, 13-3, e agora um 13-5 e 13-4, ninguém conseguiu colocar mais que cinco rounds em cima Alegria, sorrisão, cara, muito legal, que momento, né, que deve ser aí, o primeiro, né, porque ir pro Major já deve ser um momento, mas o primeiro, né, deve ser algo inesquecível realmente E Noé, decente, Henrique, Phelps, e quem que eu tô esquecendo? Vini e o Vinão também estarão lá, claro, o Zach, toda a staff, parabéns aí pra equipe da Imperial E antes de começar o vídeo de atualização de quem se classificou no RMR, quem ainda está pra classificar, quem pode se classificar Eu vou agradecer aqui os últimos inscritos, fechou? Iago, muito obrigado, Iago, por se inscrever no canal Matheus, Anderson, Eduardo Juca, Rafael Martins, Jefferson, Roberto, Carlos, Ariel e PGI Muito obrigado por estar fortalecendo o canal todos os dias, todos esses novos inscritos que estão chegando Quero agradecer bastante, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, comenta qualquer coisa também aqui no vídeo embaixo Que eu vou estar agradecendo em todos os vídeos, beleza? A força de vocês é o que move esse canal Então vamos falar do primeiro time classificado por um mesmo oficialmente aqui do RMR Américas E é a Imperial ganhando de 2x0 da PEN Se você não viu os highlights, eu deixei os melhores momentos, vou deixar aqui na descrição também pra vocês Eu postei ontem, mas caso você tenha perdido, hoje está voando aí no cenário Eu deixei os melhores momentos, basta ir lá assistir Foi muito, muito legal e a reação deles eu vou deixar aqui também, beleza? Ganhando de 2x0, a Mireje 13x5 e a Nucky aí, pique da PEN 13x4 aí pra Imperial também, foi dois spanks A Imperial não deixou nem fazer dois dígitos do time inimigo nesse RMR Cara, foi um time que surpreendeu bastante, um time que está muito bem acertado E lembrando galera, ela veio de treinos aí e de grande parte aí no Brasil Treinando no Brasil, isso é muito bom Mostra que nosso CS aqui no SA está bastante forte Ganhando de 2x0 fácil, temos que elogiar o Henrique Jacaré Ficando 34x14 contra a PEN Ficando mais 20 jogadores de destaque aí, como mencionei em Twitter Também estou fazendo bastante atualização no Twitter Se você não me segue lá e está perdendo Já me segue aqui embaixo na descrição, beleza? Destaque no away também, ficando 32x15 mais 17 E Phelps, não tem nem o que falar, Phelps é insano, jogador insano Ficando 31x16, foi o trio aí que não deixou a PEN jogar, né? Então esse foi o primeiro time classificado para o Major Vamos para a Fúria Fúria jogou contra a Complexa Que jogo foi esse galera? Se vocês não acompanharam, vou deixar os melhores momentos também aqui Bidão na narração, como vocês curtem também Esse jogo aqui foi insano, porque a Fúria tinha tudo para fechar no 2x0 Não conseguiu fechar, tinha um match point ali para fechar no segundo mapa que era Vertigo Lembrando que foi 3 mapas, foi insano Comeback da Complex virando aí para 3 mapas E a Fúria conseguiu fechar na NUC Foi os mapas então, Overpass, Vertigo e NUC Overpass a Fúria ganhou de 13x10 Vertigo tomou um comeback Pique da Fúria Complex 16x13 E Nuke a Fúria conseguindo fechar 13x7 Um jogo bem tranquilo, fechou? E o jogador destaque da SMD3 Nosso cacerato Amassando 63 kills Barra 40 Ficando mais 23 Insano, insano que está jogando o cacerato E logo atrás, o nosso professor O verdadeiro Fallen Ficando 46, barra 36 Mais 16 Na SMD3 Salvou bastante também Com o clunt do professor Que foi magnífico lá na NUC O Zé que estava atento Agora o Fallenzão Está meado os jogadores O Zé que meados O Zé que estreifou Apareceu O Fallen está tentando Só que ele está dormindo em uma região Que não é para ele o Plant Então ele não pode ir muito longe Ele não pode ir muito distante Espera a movimentação Abre a porta Mata E aí? É o X1 Vamos Fallen Ganha esse clunt pra gente Resolve pra nós verdadeiro Na abertura E contra Pune Esse jogo aí pra vocês Ficando apenas dois mapas Na SMD3 Legacy pica na Noobs 13,7 para Legacy E Vertigo 13,7 também Porém pique da MIBR E fechando 2x0 Coldzera Jogador destaque Não tem nem o que falar Ficando mais 25 Foi insano Saiu até na HLTV Elogiando ele 44,19 E na HLTV mostrou Será que é o Prime Coldzera voltando Coldzera está com a gana aí De querer estar no mesmo Eu estou bastante contente De ver o Coldzera De novamente nessa pegada E estou torcendo muito Para o Coldzera Voltar aí E brilhar Nesse Major Se classificando Hoje tem o último jogo Da Legacy MD3 Contra o time da M80 É a chance da Legacy Mais um brasileiro Além de dois Que já está classificado Temos Penodic também Que vai ser mais um time Brasileiro classificado Seria três E se a Legacy conseguir Seria quatro times Classificados aí Dentro de cinco vagas Seria maravilhoso Estou torcendo demais O jogo vai ser Dezesseis horas Contra a M80 Como acabei de dizer E esperamos aí Que o Coldzera consiga Junto com o do Mal Latinho Bartim E o Nex Consigam aí Classificar por um Major Estou torcendo muito Para eles Galera é o seguinte Então agora eu vou deixar Vocês com os melhores momentos Entre Legacy E o MBR Que foi um jogão também Coldzera Não tem nem o que falar Espero que vocês curtam o vídeo Não se esqueçam Se inscreve Deixa o like Ajuda demais E comenta aí Que eu vou estar mandando um salve Para você no próximo vídeo Fica com os melhores momentos do jogo aí Tamo junto É nóis Se eu não me engano A discura é da Legacy Depois a gente passa aí Para vocês E cara Olha o Coldzera Só o Coldzera Leva dois Jogadores West Finaliza Vamos ver agora Porque a gente está acompanhando Ali o trabalho da equipe da Lega Se tinha ali Uma janela de oportunidade Mas aí agora Barra o avanço E aqui por baixo Finaliza e traz Mais um abate Deixando agora aberto Um para cada lado Mas ele não Vai esperar pelas costas Vai esperar O drop O drop Dá uma pinada No seco Contra a boss Ele bastante abatido Sim 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 Que trocação O Nex Levou o Insane Mas a sequência Do West Para trazer de volta Um para um A torta Ali pelo meio Agora chegando no meio Da smoke Do mal Bela bala Para pegar o drop Mini execução Da equipe Do MBR Começa aí a trabalhar O Lato conseguiu Pegar ali o safe Pela base E agora o remanescente Está tentando adentrar E fazer o plant Até agora não tem Uma contestação direta Chegou agora o Molotov Ali para ir Para tentar parar o plant Só que ele planta No meio da smoke Onde que não foi afetada E agora chegou O BR-Zan Pega ali o coldzeira Vem a troca do mal Já faz aí O empate Aqui o do mal Bom trabalho da Legacy 3 a 0 Entra quente Aqui na decisão Na hora que o safe Tentava fazer a abertura E agora esse empate Vai rolando ali pelo meio Aqui a do coldzeira A pesca rola Para cima do safe Muito importante Essa kill né Ele segura muito tempo Pega a informação Pega a kill inclusive Então bem demais Aí a Legacy No momento da partida O Nex pegou Toda a informação De sua rotação Viu O MBR só tem Uma Molotov ali E uma HE também Não vai ter smoke não Viu Kevin Olha só Vai chegando agora Pela bala do lado Levou o primeiro O segundo não O BR-Zan duas vezes Mas coldzeira Agora o último É aqui o drop Que toma no coldzeira A besta está solta Pesa viu E agora Abertura do Insane Tô ali o Nex No meio do caminho Mas não contava Com coldzeira ali Também plantado Pelo meio né Excelente time ali Da Molotov do mal Para parar esse avanço Fez muito barulho hein E tem jogador Escondidinho O drop Para contra a cara E aqui ele errou O HS Chamou no coldzeira Vai acontecendo Coldzeira não se antecipa Agora o Lato pega O abate Para ser o drop O drop tentou subir E escalar Não conseguiu Buscar Agora vem coldzeira Mais uma vez São dois jogadores Já levam o primeiro Vai levando o segundo Coldzeira Moço absurdo demais Até agora E pelas costas Bate E fecha o round 7x0 No placar A Legacy Tá uma máquina Hoje E o que tá jogando Coldzeira Se não vai na WP Eles começam a fazer Bate Mas aqui a surpresa Rola Mas aí O que tava dando certo Acabou dando errado A eliminação Veio Mas perdeu dois E aqui o BNZ Consegue a eliminação Coldzeira A última esperança Desse round O monetário Também ali Da equipe da Legacy Não favorece muito Para que ele tente Muita coisa É isso que eu ia falar Que é bom E alertar justamente isso A equipe da Legacy Mesmo num 7x0 Não construiu Economia Os rounds foram Bem parelhos E o Cold Como é o AWP Da equipe Ele já tem que pensar Em guardar E é isso mesmo Que ele faz Ele consegue Essa kill Para cima do drop A equipe da Legacy Já fez totalmente A leitura Agora chegando Para cima E derrubando Ali o Patino E no mobilidade Mas apareceu Aqui o Lato Ele vai tentar Mudar o local De plant Mas antes de perder O BNZ A pressão veio O drop também O drop não conseguiu Acertar de primeiro Mas finaliza o Lato Pelas costas O drop duas vezes Enquanto a Legacy Vai jogando para cima Vem para cima Para disputar Mas aqui o drop E faz chover Que pontaço Do drop Que raão Da equipe da Legacy Acontece ali No outro bom site Agora vem chegando O Lato Bela Flash ali Para conseguir Buscar dois Agora E a C4 Ficou pelo fundo Eles vão dar a volta Na verdade Não pegam a C4 E aqui Coldzera Finaliza muito bem Ali já tirando o safe A Smoke Sem um deixado Agora o drop Vai continuar Mas aí já toma Vale o Bartim Duas eliminações Fecha Então rodada Oito A quatro Dupla Agora vem aí A tentativa de retentir O mercado Chegou primeiro Ali o drop Vencendo ali o Lato Pega o abate Agora pela base também Nex Fica agressiva Bartim também pegando Mais um tirando ali o drop Vem BNZ Aí agora pela base BNZ Mais uma vez Deixou aqui Coldzera Mas ele leva Um contra um E aqui é do West Meu tempo E olha o timing Que o Nex pegou Cara Vem conduzindo Isso aí Não percebeu ali Agora sim caiu A fita do MDR Mas aí A troca de um Pra um Garante Então Esse primeiro mapa Da Legacy Pra quem não pegou Aí o Vettel Eu também não peguei Agora sim Peguei aí Mas também já alinhada A Legacy vai começando A atacar Agora chega uma flash Ela não foi afetada Aí o BNZ Bom trabalho Mas o safe vai Vai tentando devolver Duas eliminações Agora sim Pega o abate Vamos ver Porque o Nex finaliza ali O Insane Também vai ganhando espaço A equipe da Legacy Vai conquistando Uma interessante abordagem Que preço Bombo Sight Agora chegou Viu? Na trocação individual Perdeu o batim A bola E o Coldzera E o Coldzera Também vem babando Agora pra finalizar Ali o safe Sobrou apenas O top Lá no outro canto Mas aí o Lato Vamos ver essa passagem Passou E tava esperando No Nex Mas não Mas olha só Ele já totalmente Segue fazendo o trabalho O Nex consegue Nas eliminações Mas aí Vem o drop Vamos E a Smoke Dá ali pelo menos A cobertura Agora chegou a trocação Ele perdeu ali pro Insane Sobrando apenas Coldzera aqui Um contra três Coldzera não tem formação Mas os três Estão aí pra dentro O homensite O primeiro passa ali Tentando chamar atenção A Smoke vem aqui Corta totalmente A visão dele E ele tem que Passar a Molotov A Molotov Que gol Que azar Mas no varado Coldzera por pouco Não encaixa a bala O ponto Vai pro MBR 11 a 7 Se você ficar Aí vai vir uma flash E ele sabe Fechou No momento Levou o primeiro Tem a cobertura Também do BRzã Mas toma aqui No Coldzera Que entra pelo fundo E agora aí Com o front completo O Dumal tenta escapar Mas o partinho não escapa Insane entrou na partida Insane Tava realmente sumidinho Mas A situação agora É que é um Um três contra dois Olha Num mundo Que o Dumal consiga Dar a volta Ele surpreende É mas ele tá fazendo Suporte pro Coldzera Que não sei se nem Vai ser tão interessante Assim hein Vamos lá Pediu a flash Veio outra de volta Já sabe aí Do posicionamento Pelo menos do jogador Agora vem pra cima Apareceu o Dumal Coldzera Dumal Que roundaço Da Legacy 12 a 7 É isso aí Enquanto puder berrar A gente pega Vem pra cima agora A equipe da Legacy Chegando Bom trabalho do mal Ali pra conseguir Já cortar Ali o Insane E agora vem a flash Escapou da flash Mas não escapa Ali do West Mas vem aí A troca Do Bartim E o Nex Tá escutando E o Nex Tá aqui Quase escapa Ali o spray Dele Mas corrigiu Com muito sucesso Agora tem um drop Aqui no Mombsite E o ataque Chega por todas As pontas Aí né Bartim Aqui Vamos ver se vai Tá em espera Perdeu ali o safe Mas ganhou a trocação Ali na parte Vamos ver agora Chegou Lato Fecha o round E a Legacy Leva o primeiro mapa Em cima do BR É mapa de escolha Da Legacy Muito bem jogado A gente falou aqui Que tava sendo um jogão Olhou pelo lado CT Padrãozinho né Ah sim Começar desse lado CT É muito bom né Mas a gente sabe Que o TR consegue Fazer boas Bons halfs Aí ultimamente Enfim Vamos ver cara O BR Tem só três mapas Jogados né Nos últimos três meses Então também Não tá tão afiado Assim no mapa não É são dois times Que eu realmente Não estava Jogando tanto esse mapa Vamos ver agora O ataque vem pela rampa Começa aí As smokes Cair aí pra dentro Como você acha Olha que interessante Forma um gap interessante Mas aqui o Cozer Acho interessante Pê que seu Nex Leva mais um Teve a troca ali Do BRN Zan Conseguindo tirar O Cozer E agora vem a tentativa De plante E conseguiu plantar O BRN Zan Vamos ver agora Se retém O Legacy se organiza Molotov e Smoke ainda Tem ainda Utilitário Molotov vai Primeiramente na rampa Começa a pressionar A equipe da Legacy Por outro lado A equipe do BN Zan Também não se mexe O funcionamento BRN Zan mais avançado Passou de lado Ali o Nex Mas vem o troco Lato e Bartim Pra pegar o abate Sobrou apenas um drop Um contra três Ele vai enfrentando Vai tentar buscar Levou o primeiro Levou o segundo Tá refusando Ele vai passar a faca Mas aí O ponto Vai pro BBR Mas quem levou o pistol Foi o BBR O BRN Zan Tá no seu mapa de escolha Já com uma boa vantagem Começa esse primeiro armado Aqui Tem M4 Aí na do lado Já consegue Primeira kill É Aqui o mapa aparecendo Olha só essa defesa Já tira BN Zan Já tira ali O safe Também O Insane Pode brilhar Aqui O Insane Vai buscando Mas aí Caiu no ângulo De trocação Que não era Pra McDev Dono desse 1x5 Que ele vai ter que jogar São 54 segundos Ainda E não teve Muita fofoca Aqui não Já chegou O Nex Com o Barthel E a Lega São duas opções Bem Impausíveis Uma quentíssimo Ali BN Zan Baguinha ali Que come Pra cima No Coldzera BN Zan Que tava Um tiro Deseliminado E agora Ficando com a vantagem Numérica Então A equipe No BN Ele vai acertando Parado Vai sofrendo Ali West Chegou Pressionou Bem uma flash E agora Vem Batinho Se movimenta Ali por dentro Do Bomb Site Enquanto aqui Vai aguardando Pra atender Confirmação O West Vai tomando Muito dano Agora sim Finalizado Pelo do mal Falta pouco tempo Tem que acelerar A equipe da Legacy Tem Smoke E agora vai chegando O Smoke vai ser um deixado Aquele momento Que ele parte Ali pro Defuse Vai aparecer agora BN Zan pela rampa Vai só De lado Pro Sunny E o Defuse Vai ser eliminado Também Jogava bastante Pra essa Liga Do Coldz Viu Ó bem Zan Pegando o Lato Lá por baixo Que beleza De spray Ali no partinho Chegou Conseguiu Levar dois Drop Safe Uma atacada Só Agora vem a abordagem Apareceu O Coldzera Onde poderia aparecer A abordagem Existe Tem muita bomba Mas parece que vai vir No contato Aqui É O do mal Tenho aqui A responsabilidade Vai ao primeiro Depois Esse parto Fecha A Liga Se encaixa Se encaixa Na sequência 3 a 2 E o batim Foi muito importante Se você me falar Uma coisa Que o Coldzera É ruim É difícil A trocação Aqui não deu muito certo Ali pro Bartim Não A grande verdade É que se você Entra ali Olhando pra cima Você perde Mas se tem um segundo No caso Você tá totalmente Exposto É difícil Ali Pixel Bem complicado Insane Foi bem ligeiro Ali também Que é Pão Boa Ele chamou a trocação Segundo vingou Existe Viu Oxe Mas o Nex Não esperava Essa marcação Ali atrás Do geradorzinho Dois jogadores A menos Mas aqui Quem pode causar O despego A cordeira Chegou pelas costas É só não dar cara Que ele compra tempo 3 segundos Vamos ver Porque agora pressiona Dentro do website Mas aqui aparece Do mal São duas eliminações Que tem as negas De volta Na sequência Fica aí preso O MBR Encosta aqui o Drop O Drop vai tentar buscar Vamos ver se vai ter Essa informação Passou no Prefile Um lado Pecando o Drop Coisa de cada vez A gente vai Ter esse DR aí primeiro Que apresentaram A gente na Nubis Agora apresentando Na Pertigo Eles estão jogando muito bem Que beleza Que beleza Aqui Que beleza De defesa Legacy Vai no bomb Esperou a ação A cordeira Vamos ver Aí acabou Dando a cara Antes A gente tava lá Pra punir Já tá ali na boca Do gol Também aqui o safe Lato também Já tá com a sua flash Bem agora Também a equipe Da Legacy Avança A flecha Foi excelente Pra cima do safe Pegou a perfeitinha Ali do Martin E agora ali no flanco Que isso Aí não conseguiu punir Mas o tempo Já fala por si só O sexto ponto Garantido Da equipe da Legacy Seis a três O placar Vem ruim ali A trocação Olha vantagem Aí agora Agora vem pra cima Trocação Aqui o Nex Chegou Levou mais um Aí o Insani Faz a troca Agora por cima Acordeceu do mal Vai sendo deixada Toma a posição Aqui o conto Aparece pelas costas Levou o primeiro Levou o segundo A Legacy Leva o round E o sete a três Olha o round Onde estava Bela flecha Bela flecha Aqui E belo Spray do Martin O timing foi perfeito Rapaz Esse cara Não está de brincadeira Não Aqui o Nex Perdeu ali A trocação Ben e Zan E aqui a abertura Olha só Vai encostando Um do lado do outro Com o Dizera Vai pegar Levou esse Tem outro Olha lá Fazendo um homensite E aí não entendeu Nada ali O jogador da equipe Do MBR E agora Ben e Zan Já pegou no abate Agora vem a movimentação Com o Dizera Vai tentando brigar ainda Mas aí vai ficando Sem balas 20 segundos no relógio Está atrasando bastante Ali a vida Dos jogadores do MBR Que tentaram fazer Ali o plant Vamos ver Porque ele acertou Mais um pouquinho Deixando ali Com muito pouca vida E agora finaliza Pega o abate Agora vem pra cima Do outro lado Escapou o oeste Vai chamar no plant Em cima da linha Ali o tempo Agora vem aí a rotação Do Coldzera Os dois são Clutchzera Quero ver O Coldzera está com Apenas 19 de vida Enquanto ali o oeste Também está com 6 É questão de um disparo Pra cada lado Vamos ver agora O Coldzera Já adiantou Mais um aqui O ponto vai pra Legacy 7x3 Estava agora E 8x3 Agora no placar É isso né O Coldzera consegue Garantir esse round Olha Vacilou um pouco A Legacy Tava bem tranquilo Olha o Coldz Voltou pro seu prime Ele xingou o cara Xingando seus adversários É igual no futebol É igual no futebol Tudo dentro do jogo Saiu da letra Estamos juntos Não, não, não Não, não, não É esportivo Formação Flash pra cima De um lado Flash pra cima Do outro Vem pra cima O MIBR Já rasga Aqui o batim Chegando quente Mas do mal Contra-ataca Muito bem Esse primor Maravilhoso Do Coldzera Do mal também Ali no embalo Só a equipe Da Legacy Vai conseguindo parar O MIBR MIBR ficando Somente com o safe Aí chamou No fake plant Meu amigo Mas aí Já na última rodada Não tem o porquê Fazer isso 9x3 A Legacy Vira aqui Então Maiúscula O que tá jogando Cold Gritando muito Ele do mal Ali Fizeram um serviço Vai do lado do CT A equipe do MIBR E a Legacy Vem aí do lado Terrorista Bem nizando Já carimba Primeira pedra Ali pra cima Do batim Nossa O PS Mas aqui Ficou totalmente cego Recupera então Uma dual Beleza Agora vem o avanço A equipe da Legacy Agora o Coldzera Pegando também O Abate Pra cima do safe E o drop Tá com dois de vida O drop tomou um HS Mas aqui o West Bela bala ali Pra tirar o Coldzera Fica num 3x2 Aí tentando organizar Então o Starfighter Plante A Legacy Enquanto o MIBR Organiza ali o retake A Flash por cima Tenta ganhar espaço Chegou de um lado Clicou na C4 Força pra aparecer Vem pra cima Na trocação Mas aqui o lado Aparece Dois brilhetas nele Mas aí A bala tá acabando Ele parou pra recarregar É aquele momento Onde quem ganha Mais uma vez Vem pra cima agora Mas a trocação Deu a equipe do MIBR Cara o drop com dois de vida Que é pão Os bomb sites E agora é questão De saber qual lado Escurar Max conduz então Sua equipe Já vem fazendo Abertura aqui Tem o West Deu o bomb site Deu o Acaba sendo trocado O Bartim também pegando Muito bem Ali o Insane É um 4 contra 2 Aqui a Legacy Põe a C4 no chão E aqui foi Guardar então O décimo ponto Está garantido É não pode Ir bem pro mesmo round Chegando aqui Aqui fica perigosa Mas o Lato Vence ali O Exit E o Coliseiro Tá passando Muito bem O Coliseiro Tá passando Muito bem Mas aqui o Insane Ninguém abriu Pra troca Quê 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 Deu tudo errado Hein meus amigos O que estava Favorável demais Olha só Que salseiro Cara É que foi Eu entendi Agora a Lega Deixou escapar O Portilete Pelo menos Pegar uma kill Né Mas aqui o Insane Carimba a testa Do BBR O 10 a 5 O BBR Devolve na sequência Os bomb sites Inteiros Pra reforçar o meio Agora chega Mas ele vai encontrar Aqui o Coliseiro Já levou o primeiro E agora Pegou o do mal Olha só E agora Sobram apenas Dois jogadores Essa trocação Ali o do mal Acaba tomando O abate E agora Eu ensino bem Olha o timing A gente vai acompanhando Passo a passo Não vai esperar Nunca Kill Max Kill Importantíssima Só sobra o Insane E é isso Que round Vai fazendo a Lega Assim até o momento É Agora vem aqui o Insane Deu a bola ali Pra cima no Nex Ainda continua de pé Aí a esperança Aqui no MBR Pegou o defil E agora vem pra cima Aí o Insane Mas aí o tempo Já não favorece Ele vira as costas Vai embora E deixa o Desce o primeiro ponto Do lado ali Ele dropou com o amigo O Molotov Olha só O momento que dá pressão Mas aqui o Nex aparece O MBR inteiro Deu engage De um lado Agora vai aparecendo aqui E o bom trabalho Do mal Pra conseguir colocar Novamente a igualdade Também Molotov sendo deixada Vem aí Aproveitando Aqui Olha só E agora fica no 1x1 Vamos ver quem leva Insane partiu Pra cima Para mim o MBR não existe amanhã Verdade Tem que ser agora É Agora Ação confiante Pega a eliminação Ali pra cima No Coldzera Este round Mais favorável Que o MBR Mas sempre foi lá Buscar o contato E o Lato tava lá Agora tem a tentativa De abertura O jogador tá ali por cima Talvez tenha visto Que bela Fala do Martim Já pegando a eliminação E agora conduz Com muita tranquilidade Pra derrubar site Vai chamar no plant O truque aparece Vai tentar mais uma vez Agora vai colocar Esse 4 no chão Do mal já pega o abate Faltando apenas 2 Vamos ver se consegue desenrolar E agora fica nesse 3 Contra 2 Vamos ver Olha aí o Insane Vem aí aguardando ali o West O West vem chegando agora Ali pela parte do Andame E aqui o Insane Vai ter que desenrolar Ele faz abertura Tenta ganhar Um pouquinho mais de esporte Com a sua equipe Vamos ver se ele consegue Agora se joga pra cima O MBR Vem pra cima Levou o primeiro Levou o segundo A Legacy está viva no campeonato O MBR volta pro Brasil E que partidaça fez a Legacy aqui Que é pão Vem pra cima Vem pra cima